e hoje tem vídeo de primeiras impressões e é um importado muito popular muito famoso que é o Sauvage Eau de Parfum o que que ele tem de diferente em relação ao Sauvage EDT vamos vamos dar a vinheta e bora descobrir juntos se você também gosta de fragrâncias importadas mas o dinheiro tá curto vocês podem adquirir o decante dos seus perfumes favoritos na SG importados olha só que bonitinho aqui o decante deles né tem várias opções de volumetria assim você pode não só conhecer as suas fragrâncias mais desejadas assim também como podem levar elas por aí né o frasquinho aqui do decante é muito prático cabe na bolsa no bolso dependendo se você tiver uma boca enorme pode colocar ele na boca também eu não recomendo que vocês façam isso e tem o cupom perfumorista que te dá 10 por cento de desconto então corre lá na SG importados e garanta já o seu eu não sei o que seria de mim aqui sem a SG importados se não eu realmente eu não ia ter como trazer essas vezes para vocês perfume importado tá absurdamente caro é e se eu fosse trazer na mesmo no ritmo que eu quero trazer as fragrâncias importados aqui pelo amor de Deus eu já tava falido não ia ter como comer enfim sovagem EDT e EDP vindo para vocês através dos decantes aqui da SG importados eu confesso que não sou assim um grandíssimo fã da linha sovagem mas é são fragrâncias que tem uma qualidade muito grande mas sofrendo mesmo que o blood Chanel sofre que é as pessoas às vezes colocam uma expectativa muito grande em cima da fragrância e acabam se decepcionando porque o sovagem é um perfume criado concebido para ser utilizado de forma versátil é um perfume que casa muito bem em todas as ocasiões e o sovagem é EDP é realmente o Coringa o sovagem EDT é um perfume que é bom para absolutamente tudo mas ele não é excelente em absolutamente nada a única coisa que ele é excelente realmente ser um Coringa mas temos os flancers mas temos os Flankers o EDP foi o primeiro a ser lançado depois veio o Parfum e e agora em 2021 saiu o Elixir ou Elixir né como tá sendo trazido aqui para o Brasil eu ainda não experimentei o Elixir mas se você assistir as resenhas na gringa pode assistir resenhas aqui também pode ver comentários por aí resenhas no Fragrantica vocês verão que o sovagem EDT o o sovagem Parfum e agora o sovagem Elixir eles têm propriedades que o trariam para excelência em alguns âmbitos exceto o Eau de Parfum que seria um sucessor teórico do Eau de Toilete de forma direta sendo um perfume mais gostoso mais agradável em relação ao EDT com a mesma usabilidade alguns até falam que as diferenças entre eles é bem pequena vamos descobrir isso já né eu tenho aqui o Eau de Parfum e o Eau de Toilete eu vou borrifar primeiro o Eau de Toilete aqui no meu braço direito e levemente adocicado tem um toquezinho um pouco metálico um especiado muito gostoso muito agradável fresco aberto luminoso é o Dior sovagem e aqui eu vou aplicar o Eau de Parfum no braço esquerdo e para caso vocês ainda não tenham visto né o decante da SG importados ele tem um ele é muito próximo do Eau de Toilete mas ele tem uma nuance levemente adocicada e resinosa no fundo do perfume assim uma coisa até um pouco cremosinha né um pouco adocicada eu não lembro exatamente se é no Eau de Parfum se é no Parfum que tem baunilha mas eu acho que seja aqui no Eau de Parfum porque dá para sentir de fato uma coisa que lembra que remete ali a baunilha e ele tem alguma especiaria alguma coisa diferente também ele tem um fundo um pouco mais amargo em relação ao Eau de Toilete e é com certeza mais agradável do que a versão Eau de Toilete aquele límpido fresco sabão em pó que algumas pessoas alegam estar no Eau de Toilete com certeza não tá aqui no Eau de Parfum e o cheiro é um pouco mais denso um pouco mais cremoso ele tem e é baunilha assim ele me lembra eu vou até pegar aqui na minha coleção porque a baunilha dele lembra a baunilha disso aqui esse energético é sabor laranja com baunilha é Orange Dreamsicle Dreamsicle vem de Popsicle que é tipo um picolé lá dos Estados Unidos e ele tem essa baunilha cremosa e adocicada no fundo mas que não é enjoativa e o cheiro dela aqui no Eau de Parfum é o sabor dessa baunilha aqui nesse energético experimentem ele é um dos melhores energéticos que eu já tomei na vida é uma baunilha que traz uma nuance um pouco amendoada junto e mas você tem aquele DNA do selvagem aparente aqui bem presente com essa baunilha no fundo no fundo realmente tem um toque levemente metálico em relação ao longo do toalete é bem menos cítrico especiado a parte especiada nele aqui tá bem mais atenuada e no fundo tem essa baunilha que é doce e cremosa mas ela não é doce como a gente tá acostumado a sentir nas baunilhas por aí ela é que é quase como se fosse uma baunilha exclusivamente para contrastar com o resto do perfume e assim de cara já dá para ver que é uma fragança que você consegue ter algumas ocasiões um pouco mais elegantes formais assim talvez um perfume que possa até ser utilizado para um encontro mais romântico é alguma coisa assim um pouco mais oi cheguei meu bem enquanto eu tô de toalete fica aquele cheiro meio assim tipo vamos almoçar no shopping e o eau de parfum é vamos jantar no Paris 6 alguma coisa desse tipo ele tem um pouco mais de requinte algum um pouco mais de cambalacho né eu vou deixar os dois secando aqui ao longo do dia vou aplicar também ele nessa fita olfativa da Dolce & Gabbana chiquérima né vou te comprar na loja cada fita olfativa na fita da Dolce & Gabbana só porque tá escrito Dolce & Gabbana custa 50 reais na brincadeira não custa absolutamente nada esse aqui a gente pegou lá na se forrar né moscaro já foram 10 cadê aqui é o de parfum né porque vai que eu borrifo a versão errada na fita e na fita ele ainda tem ele tem uma abertura na fita ele aparenta um um verde cascudo é quase como se a bergamota tradicional também do sovagem aparecesse aqui como se ela tivesse espremida junto com o bagaço e ficou assim amargo e também tem uma nuance como se a bergamota tivesse sido triturada e cozida e extraída junto com as folhas verdes dela e logo passa e aí entra sovagem como a gente conhece e esse fundo abaunilhado e olha muito gostoso por enquanto eu ando preferindo a versão ou de parfum em relação a o de toalete vamos deixar secar vamos usar ao longo do dia e aí no final do dia quando eles já tiverem esvaída da minha pele eu conto para vocês como foi a evolução fim de tarde já corri com o sovagem ou de parfum já malhei com o sovagem ou de parfum e aqui estão minhas considerações finais depois de ter tomado um banho putz de puxado é muito melhor que o edp aliás é muito melhor que o edt eu gostei tem muito mais o sovagem ou de parfum do que o sovagem ou de toalete realmente tem muito mais profundidade tem mais personalidade tem muito mais coisa rolando logo depois que você aplica ele na pele eu senti um negócio especiado um pouco diferente que puxava para um cheirinho de coca-cola ficou muito legal ficou muito interessante esse contraste porque lembra como se tivesse no fundo uma mistura de coca-cola com a correndo aquela famosa vaca preta tá tem aqui tem uma nuance de vaca preta no sovagem ou de parfum ele tem as características frescas especiadas do sovagem ou de toalete tem aquela parte cítrica da bergamota no topo do perfume mas é um pouco mais atenuado em relação à versão ou de toalete a versão ou de toalete realmente muito mais fresca muito mais aberta mais versátil com muito mais ambroxan aqui aqui você tem um ambroxan também mas você sente ele mais atenuado de fundo na saída até aparece aquela nuance meio metálica dele mas logo ela dá espaço para mais outras coisas eu consigo sentir aqui muito mais coisa acontecendo em relação à versão tradicional versão ou de toalete é realmente uma evolução muito gostosa muito mais aprimorada a baunilha dele é fantástica é uma baunilha que traz um cremosi uma cremosidade uma doçura é por incrível que pareça um pouco menos adocicado em relação à versão de toalete a versão de toalete tem uma doçura e junto da bergamota na saída do perfume e que dá uma forma diminuída na secagem na versão ou de parfum você até tem uma doçura mas é muito menor a bergamota é só cítrica levemente a puxada para aquele lado mais casca de fruta também tem um leve toque amargo mas aí no fundo tem essa baunilha que traz uma doçura mas não é aquela doçura enjoativa não é uma doçura que você fala não esse é um perfume doce né no de toalete eu achei um pouco mais doce ainda que na versão de toalete não seja uma fragrância realmente doce ali um 4 5 ali na escala do doçômetro e na secagem vai diminuindo para um 3 um 2 a versão de parfum é um sólido ali abre um 3 e vai secando para o 2 depois por um a baunilha traz o cheiro dela mas não é de forma doce também não é de forma medicinal eu achei incrível é realmente muito próxima com aquela baunilha que eu falei do energético ela ela incorpora muito mais aquela sensação cremosa dela do que qualquer outra coisa e você tem o cheiro dela ali e não é do escado eu não senti um perfume que trouxesse uma baunilha dessa forma tem também ali algumas nuances né especiadas a noz moscada aparece nele aqui tá aquele negócio de coca-cola tem um pouco da pimenta de sechuan aquela característica dele o sã também você consegue detectar muito bem e a bergamota né como eu falei eu acho que tem alguma coisa de lavanda no perfume também ele traz um pouco daquela sensação de desodorante chique meio assabonetado algumas pessoas falam que é um cheiro de sabão em pó mas é muito menos empatante muito mais discreto aqui no outro é para falando que não é de toalete se no outro toalete o sovagem tem esse destaque esse negócio de ser coringa muito mais focado em usar todo tipo de coisa ou de parfum fica muito mais claro muito mais evidente que ele tem um certo brilho uma certa desenvoltura para ocasiões mais românticas se você quer usar uma fragrância que tem aquele dna do sovagem mais alguma coisa um pouco mais quente um pouco mais aquecida um pouco mais para night um pouco mais para o abate então o sovagem ou de parfum pelo menos as primeiras impressões me conquistou em termos de cheiro a performance dele que fica um pouco aqui em relação ao de toalete que enquanto ele é bem mais intenso mais vivo fica projetando por muito mais tempo tem uma secagem um pouco mais longa pelo menos aqui no de parfum parece que ele não tem lá uma performance tão grande pelo menos em relação ao de toalete o de parfum ali ficou projetando de uma forma até moderada por pelo menos uma hora e meia né e depois ele fica bem rente a pele mas muito gostoso muito agradável tem ali uma fixação pelo menos é que eu usei ele né correndo na praia depois eu apliquei passei para o longo do dia depois eu fui malhar isso deteriora o perfume com um pouco mais de velocidade então fixação ali que se ficaria a princípio fazendo todo tipo de coisa umas cinco horas né mas eu tenho certeza que testando de forma mais adequada de forma mais controlada ele vai ter uma fixação ali de algo em torno de seis a oito horas o que seria o ideal né para uma fragrância de parfum é a mesma coisa que seu concorrente direto que é o Blanc Chanel ou de parfum né eu também borrifei ele na fita e é incrível na fita olfativa ele fica bem menos cítrico ele foca muito mais nas especiarias e na baunilha e a baunilha aqui também não fica nada adocicada o eau de parfum era o único selvagem que eu ainda não havia experimentado eu só experimentei o eau de toalete e o parfum não experimentei o elixir também tá mas esse eau de parfum aqui em relação ao parfum em relação ao eau de toalete por enquanto tem sido o meu favorito eu gostei demais da baunilha dele eu acho que ainda que a performance dele seja menor em relação aos outros dois vale mais é uma opção ali uma fragrância que você pode usar como coringa mas que tem esse sex appeal tem um negocinho ali mais focado até para encontros para noites não é uma fragrância baladeira não é um perfume que vai com essa intenção mas vai te acompanhar por exemplo no escritório pode te acompanhar no encontro ele dá tudo certo ele é uma camisa social cinza talvez chumbo qual é a camisa social que vocês usam no trabalho e por enquanto também porque a gente tem uma dessa sempre tem né e é isso gratíssima surpresa muito obrigado seja importado se não fosse por vocês não teríamos essa belezinha aqui no canal uma excelente aquisição né esse aqui vou pedir para vocês depois o decantão lá de 15ml porque olha não eu não considerava ser uma fragrância para adicionar na coleção mas tá aqui ó 15ml já vão satisfazer todas as minhas necessidades e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixem de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações espero que vocês tenham uma excelente semana um beijo a todos fiquem com deus e tchau